Vai indo, vai indo, vai sobrar, vai sobrar Vai, passa, passa Vai por cima, passa por cima Passou, passou, passou Passa a perna, passa a perna Underhook, onde é o hook, Júlia? Underhook, aí, vai, vai Júlia, que coloca o Underhook Passou, passou, Júlia, passou Vai, passou, passou, passou Vai, passou, passou Dillon Harris from Allen Belcher, 13 was young, Dillon Harris from Allen Belcher, 13, Elijah Cruz from Fightsports, Pablo Rolls from Fightsports, Elija Cruz from Fightsports, Elijah Cruz, back from the 13th, Under under under... Vai, 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 Julio Elijah Cruz Julia, pega a americana aí, pega a americana aí, pega a americana aí, ó Vai, vai, pega, pega, pega Vai, pega, pega, pega Vai, pega a montanha Vai, pega a americana Monta, monta, monta Paulo Rose Julia, não, pra lá, Paulo, não, não Vai, 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 Julio Tá perdendo, Julio Jean DeJong Isglesias From Gracie Barra, Orlando With Gina Isglesias Vai, 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 Julio Jean Isglesias To mat 13 From Gracie Barra Ryan Reimann From Inferno With UPN ребенology Ryan Reimann From Inferno ford Peg, americana And Jean Isglesias Vai, 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 vai Fight, fight, fight Back, 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 back Vai, light, play próxima With mijnだ in un al mes James Payne Jonathan Conor Gonzales, 4, Fabio Núeves, mat 13, com o guia, Conor Gonzales, Fox, com Fabio Núeves, mat 13. Um minuto, Júlia. Júlia, vai pro Arnipon, suíte, vamos lá. Vai, vai, vai. Faz o Arnipon, naquele braço lá, naquele braço lá. E toda o triângulo, me raspa. Vai, vai. Vai, vai, triângulo, vai. Vai, vai, vai. Vai, Júlia. Vai, Júlia, vai. Vai, 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 vai. Cole Williams, presidente do BJJ. Pra gente, pra gente da perna. Show up, there we go.